Laura pelo braço, pera aí amor, puxou a Laura pelo braço, nisso que ele puxou a Laura pelo braço, gente, não deu outra, a Laura virou um tapão, ainda bem, a Laura virou um tapão na barriga dele. Gente, aqui pra reage, a gente andou, perdeu a linha com o Atreus no God of War Ragnarok, melhores momentos parte 3 já, tá? 3, meus amigos. Já tem parte 1 e parte... 2. Aqui no canal, então... E agora é parte 3. 3, exatamente, estamos com um novo canal de vlog também, se puder passa lá e dá uma moralzinha pra fortalecer nosso trabalho, muito, muito obrigada, tá? E as nossas lives estão acontecendo na Twitch, 7 e meia da noite, tá bom? Então... Bora pro vídeo. Bora. Bora. Agora vai. Não. Rapaz, tu é chato pra caramba, hein, bicho? Desde que a gente chegou em Svartalfheim, você critica tudo que eu faço. Olha isso, irmão, parece os piques desses punheteiros me enchendo o saco. Olha pra ele. Olha a cara do punheteiro dele. É seu fã, cara. Olha, olha esse cara correndo. Olha isso, irmão. Nossa. Olha, olha isso. O cara tava baixado protegendo a cabeça, irmão. Dorme bem, tia. Eu vou pra cama. Nossa, que moleque. Amanhã será um grande dia. Ah, vai tomar no seu... Ô, Cleiton, dá um tapa na... O cara respeita mais o deus da guerra do Odin do que o pai dele, irmão. Ah, não. Eu vou controlar esse merda. Ah. Nossa. Nossa. Mas eu tava no fundo, ó. Ah, sua merda. Tá maluco. Tem trilhos à esquerda. Deve ter outro trem pra gente. Pai, e se a guerra contra o Odin não for só do tipo? E se for nossa também? A guerra não é o único jeito. Ó, Cleitinho, mas você tem que estompar todo mundo, cara. Vixe Maria. Nossa, que pequeno. Tá, vamos pegar a esquerda. Você tá de sacanagem. Peraí, era a minha esquerda. Moleque. Pode continuar. Então, é pulando pra lá e pra cá. Quase. Só mais um pouquinho pra esquerda. Ô, meu. Foi longe demais. Mimir, diz pra ele esquerda. Peraí. 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 Peraí, velho. Ai, moleque. Você. Ah, você tá merecendo um tapa, seu moça. Resumo do jogo é o Cleitinho sendo feito de trouxa por esse punho inteiro. Meu Deus, irmão. Um minutinho. Que isso? O que aconteceu aqui agora? Peraí, já deu, Rui, já deu. Dos trascos da camba, na ventania rosquenta. Você esquerda. Ó. O que é isso? Tá lá no pezão. Toma. 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 Caralho, Cleitinho, passando mal para esses inseto-carba. Olha a merda que deu onde esse moleque bota a mão apodrece, cara. Olha isso, irmão. Sim, cara. Sim, cara. Nossa. Que coisa? Que coisa? Que coisa? Que coisa? Nossa, cara. E aí Easy Super depois você vai ser obrigado a jogar com a treu Então nesse momento eu vou parar meu jogo Você vai odiar quando chegar o bosque de ferro Por que? O bosque de ferro é a melhor pai do jogo Baratas Sorumentas Mandou cinco reais Se sofas 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 Então, melhor é isso Ah, vai tomar no f... Clayton, seu porta No bosque de ferro, Clayton faz sacanagem com a freia Filha da puta Ai, metei a mandioca no bombril daquela bruxa Pai do Jurandir Padeiro mandou cinco reais Pai do Jurandir Padeiro mandou cinco reais Se sofas Se sofas Se sofas Se sofas Se sofas Como é que é vários testes Eu acho que deve ser, é verdade Eles vai da estrutura Que ensinou isso pra esse cara A gente passa o tempo todo lutando contra coisas ruins Por que a gente não pode fazer isso ao lado do Tyr Não conhecemos ele Ó, que moleque lazarende ficar falando desse Tyr Né, rapai? Rapai, tu é chato pra caramba, hein, bicho Hã? Ô, criadores Guadalpior Já passou pela cabeça de vocês Vocês colocaram o personagem mais bosta E chato nessa merda? Tem uma porta Quando a gente descer Vamos procurar o Tyr lá Não nunca falou isso pra vocês, não? Não chegou lá, ó? Um cara da equipe falou Puta merda, mano Como é que é chato? Puta, tira essa bosta Acho que você tá zangado comigo Ou alguma coisa assim Desde que a gente chegou em Os Vardalheim Você tá zangado comigo Você tá zangado comigo Você acha que eu não consigo Realmente É só dizer Olha isso, irmão Parece os piques desses punhoteiros Me enchendo o saco, irmão Eu entendo, Cleitinho Esses moleques são Esses caras Eu quero que eu não tenho sua paciência Jogo de bosta Jogo lixo Jogo de beta Ah, Eduardo Só porque no seu PC não roda? Hahaha Sim, vai ficar de novo, hein? Era desse jeito, hein? O que eu queria? É só filha da puta O que eu queria? 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 A gente enfrentou ela na outra... Viu como é fácil? O que eu quero? O louco, cara O que eu queria? O que eu queria? Quem que é o verme? Ai, nossa É o ninja É o ninja Ataque à direita 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 Oh, o A3... Nossa, o moleque é uma... Nossa, ele é que nem a Ash do LoL. A Ash do LoL. Falta muito pra zerar? Espero que não. Se acabar agora, já tá bom também, né? Eu disse, ele sumiu. Mas já tentou chamar ele? A gente já tentou soprar a trompa. Eu não tô falando da trompa. Vai ele. Vai ele. Caraca. Cuidado! Nossa... Parece... Parece... O meu poderoso tronco quando eu levanto. Nossa, alegria. Pra vencer mais um dia. Mais 10 pro BTC. Mais um dia. É o Shenlong. Então... Olha esse afinal da puta. Cadê o pai? Cadê o pai? Qual a maestra do Prime aí, ó? Caramba, velho que preocupo com medo. Fica com medo. Fica com medo. Fica com medo. O que eu vou fazer? O que você acha? Quanto eu vou fazer? É o que é. Eu tava fazendo errado. Douglas Alexandre. Douglas Alexandre. Douglas Alexandre. Como que esse encorne vai abrir? É exatamente o que eu vou fazer. Merda! O Corral já mandou 5 reais. Dá uma olhada no meu canal no YouTube. Estou fazendo edit de camiplai pelo celular. Estou trabalhando para montar um PC para mim. Olha a facilidade que o cara abriu a porta. O anão é o mais forte de todos. Além disso, as flechas eram suas. O cara foi lá brincando, pegou uma ideia de brincadeira. O Atreus combina com você, Xandão. É. É meu filho. Sua mãe é esposa. É a mãe. Bom, eu tenho que sair também, viu, rapaziada? Depois nós continuamos essa gameplay ridícula com esse personagem. Caramba, nossa, amor. Caraca, velho. Passou rápido essa daí, hein? Caramba, mas muito legal, velho. Tá doido o jogão, né? Você tá doido, né? É engraçado ver ele haitiano mesmo, o Atreus. Então, o ponto fraco do Xandão é o Atreus, velho. Verdade. Vamos ver aí até o final aí. Logo, logo o pessoal começa a mandar donate com o nome de Atreus pra ele. Pra irritar ele. A vozinha do Atreus. É, verdade. Um trecho aí que ele chora. Verdade, hein? Ó, logo, logo teremos aí. Ó, ideias por favor aqui no LivePix, beleza? Manda bastante ideia aqui nesse LivePix, meus amigos. Verdade, gente. Comenta aí pra gente o que você achou. Você conseguiu comprar pra PC, né? Verdade. O God of War aí, mas muito bom, mano. Jogo lindo, né? Você tá doido. Nossa, esse jogo tá muito bom, meus amigos. Em breve aí, ó. Quem sabe alguém manda esse jogo aí e a gente joga. E também, se vocês quiserem em continuação, caso tenha, já deixa aqui nos comentários, beleza? Por favor. Muito obrigada por ter assistido e até o próximo vídeo.